Olá, boa noite! Quinta-feira, 26 de julho. Eu sou Jorge Guedin e está começando agora mais um FURB Notícias. Alunas da FURB embarcam em breve para a Croácia. Elas fazem parte da Seleção Brasileira Universitária Feminina de Handebol e vão disputar o Campeonato Mundial por lá. Quatro atletas de handebol que são estudantes da FURB foram convocadas para a Seleção Brasileira Universitária de Handebol Feminino. Elas vão disputar o Campeonato Mundial da categoria entre 30 de julho e 5 de agosto na Croácia. Se a gente não estivesse estudando, a gente não teria essa oportunidade também, então começa desde a FURB. E para a Croácia, acredito que a gente está representando a nossa nação, o que todo mundo quer, o que todo mundo pretende desde uma carreira de atleta. E a expectativa é das melhores. O Brasil hoje em dia é o atual campeão dos Jogos Universitários Mundial, então tentar manter o título. Sempre foi um sonho para mim, já tentei várias vezes e não tive sucesso, então vai ser a minha primeira vez. E é uma coisa que eu quero e vou para lá para mostrar o meu melhor. O que eu aprendi aqui, vou tentar demonstrar lá. É de muita felicidade e orgulho por representar o Brasil lá fora. Inclusive estar garantindo a faculdade também, porque isso é recurso da faculdade, para a gente representar o Brasil universitário no Mundial. E muito feliz mesmo por isso. Eu estou com uma iniciativa muito boa, sabe? É a segunda oportunidade que eu tenho no ano. A primeira oportunidade foi o Panamericano Júnior, que eu participei no início de março. E agora indo para o Mundial Universitário, teoricamente uma das mais novas a estar na seleção, é uma superfície muito boa, porque a gente quer chegar lá, quer dar um potencial e mostrar que a gente vai poder conquistar as três primeiras colocações. A FURB sempre foi um celeiro de atletas para a seleção universitária. Já tivemos vários atletas que passaram tanto pelas seleções universitárias como as seleções principais. E agora vem mais quatro aí que vão coroando e vão consolidando o trabalho de parceria com a universidade, que já dura aí 19 anos. Elas foram aprovadas após participarem de uma seletiva com outras atletas de todo o país. Segundo o técnico desta equipe em que as meninas jogam, a maior dificuldade para o handebol é a falta de patrocínio. Acho que a iniciativa pública faz o que pode, mas ainda temos uma carência bastante grande da iniciativa privada. A gente não tem nada do modelo americano de esporte que tem esse desenvolvimento todo, que é por falta, não por falta de material humano, mas justamente por falta de investimento. Boa sorte às alunas! Você estuda na FURB e quer praticar inglês de graça? Acompanhe esta dica do Idiomas Sem Fronteiras. O Idiomas Sem Fronteiras está com inscrições abertas para alunos e servidores da FURB que queiram praticar o inglês aos sábados pela manhã. E o melhor, de graça. São dois cursos, um sobre compreensão oral e outro sobre produção escrita. Para participar, os interessados devem ir até o site do Idiomas Sem Fronteiras, o isfaluno.mec.gov.br, fazer o exame de proficiência e atingir pelo menos o nível B1 e concluir a inscrição até o dia 2 de agosto ao meio-dia. As aulas iniciam no dia 11 de agosto e seguem até o dia 6 de outubro, sempre aos sábados. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail isf.frb.br. O Idiomas Sem Fronteiras é um programa do Ministério da Educação e a FURB é uma das três universidades em Santa Catarina que participam do programa. Acompanhe nosso quadro de sustentabilidade com o professor Luiz Giaçom. Olá! Você sabia que mesmo desligados, os aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos continuam gastando energia? A televisão, o aparelho de ar-condicionado, o forno micro-ondas, o roteador de internet das casas, continuam consumindo energia, mesmo quando a gente não está usando eles. Pelo simples fato de eles estarem conectados na tomada. Isso porque esses equipamentos, pelo toque de um botão no controle remoto ou no painel, estão prontos a nos prestar serviços instantaneamente. Muitas dessas facilidades, há poucas décadas atrás, estavam presentes apenas nas histórias de ficção científica. A nossa matriz energética, em grande parte, é de fato renovável. Os dados da ANEL, do nosso último trimestre do ano de 2018, dão conta que 86% da nossa matriz energética é oriunda de hidrelétricas, de biomassa, células fotovoltaicas em menor quantidade, energia eólica. E cerca de 14% apenas de fontes não renováveis, como carvão, mineral, como óleo diesel, dentre outras, né? Nuclear. Enfim. Mas mesmo essas fontes de energia renovável, elas não são completamente limpas, como se anuncia. Por exemplo, a barragem de Tucuruvi, na Amazônia, teve um resgate de fauna pela Operação Curupira, em que foram resgatados 282 mil animais. Muitos deles macacos e preguiças, que ficavam subindo nas árvores enquanto o reservatório enchendo. Os impactos também são de ordem social, por exemplo, aqui no sul do Brasil, na hidrelétrica Foz do Chapecó, cerca de 2.400 famílias foram cadastradas e cerca de 1.500 famílias receberam algum tipo de indenização pelo enchimento dessa barragem, comprometer as suas propriedades, o local onde eles moravam. Os custos ambientais e sociais são muito elevados para garantir os confortos da vida moderna. Alguns levantamentos na Europa dão conta de que o gasto de energia por aparelhos que estão simplesmente conectados na tomada e não são usados, é da ordem de 10%. Enquanto aqui em países da América Latina, esse custo, esse consumo cai um pouco para 5%, mas mesmo assim é uma energia gasta sem nenhuma finalidade. Assim vamos à dica de hoje. Desligar os aparelhos eletrodomésticos, eletrônicos da tomada quando não estão em uso garante com que a gente economize energia, faz bem para o bolso e também demande menos construções hidrelétricas, por exemplo, que trazem sim impactos ambientais. Um dado da Europa dá conta de que 10% do consumo de energia é por conta de aparelhos ligados e não utilizados e esse valor diminui um pouco aqui para a América Latina, em torno de 5%, mas ainda assim é uma energia desperdiçada e que traz impactos ambientais e sociais. O FURB Notícias fica por aqui. Se você quiser rever as nossas reportagens, é só acessar as nossas redes sociais. Lembrando também que você pode baixar o aplicativo da FURB TV no seu celular. Amanhã a gente volta com mais informações para você. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!